Vamos de mais informação, olha, a polícia acaba com o Corona Fest na BR-364. Trinta pessoas participavam do evento. A polícia militar recebe uma informação, uma denúncia anônima, que numa chácara que fica aos fundos de um residencial, próximo ao bairro Novo, na BR-364, em Porto Velho, estaria acontecendo uma festa com mais de trinta participantes. Cinco equipes da PM foram até o local. Ao avistarem os policiais chegando, dez participantes conseguiram fugir. Outras vinte pessoas foram abordadas e, depois da revista pessoal, assinaram o TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo crime de desobediência ao decreto do governo do Estado, proibindo aglomerações. A tolerância é de, no máximo, cinco pessoas, desde que seja mantido o distanciamento de dois metros entre elas. E há de lembrar, até o próximo dia 14 de junho e domingo, estão proibidos quaisquer tipos de aglomeração na cidade. Mas, olha só, tinha criança lá? Era só criança? Só, só, era uma festinha promovida só por crianças? Uma festinha infantil? Não era. Era uma festa com marmanjos, que sabem, têm conhecimento dos perigos, e não é só pra eles, não. Se fosse só eles que estivessem praticando o suicídio, eu até relevaria. Mas o problema é que esses tontos, esses panacas, eles contraem o vírus entre eles e vão espalhando depois na cidade toda, no Estado todo, porque o crescimento é geométrico, impressionante, sabe? É da gente ficar revoltado depois de tantas notícias, tantas informações, tantos termos circunstanciados de afeitos pela polícia, e esses caras não aprendem, são irresponsáveis. Eu, olha, eu fico, fico, sabe? E depois vão pra casa infectar a esposa, vão pra casa infectar os filhos, vão pra casa infectar a mãe, o pai, a avó. É, olha, são burros, são burros, são idiotas. Por isso que tá desse jeito, morrendo tanta gente aqui nesse Estado, por causa desse tipo de imbecil.